E já estamos de volta com o programa da comunidade, olha só, em Parintins, detentos fizeram a farra dentro do presídio do município, pra comemorar o aniversário do líder de uma facção criminosa. Os detalhes que você confere agora, com Tadeu de Souza, direto da ilha. Alô, Márcio, é no Bruno, o destaque é da unidade prisional. Coloca na tela. Agora, ontem nós recebemos um arquivo de fotos de dentro do presídio de Parintins, fotos que foram feitas pelos próprios presos, portanto, descumpriram uma ordem, uma lei, não pode ter celular dentro do presídio. Esta foto aqui é, segundo o diretor do presídio, Bosco Paulaí, é o encerramento do ano letivo que coincidiu com o aniversário do preso Luiz Mário, que é esse rapaz aqui de camisa preta, que é, cumpre pena por tráfico de drogas. É apontado como um dos chefes do tráfico aqui na cidade de Parintins. E outras fotos também, que foram mandadas, coloque aí, diretor, que foram mandadas para o programa da comunidade. Temos aí o rapaz, coloque lá, o rapaz que matou o, esse aqui. Esse aqui é o rapaz que matou com uma facada na costa, o sargento da polícia militar, Fernando Júnior, o crime que aconteceu em 2015. Na tela do Agora. A TV em Tempo SBT teve acesso com exclusividade a um arquivo de fotos feitas dentro da unidade prisional de Parintins. As fotos foram feitas dentro das celas do presídio por um aparelho celular. A foto que mais chamou a atenção é a que supostamente comemorava o aniversário do detento Luiz Mário, que cumpre pena por tráfico de drogas. O diretor do presídio, Bosco Paulaim, explicou que não houve comemoração de aniversário de preso e que aquele registro é do encerramento do ano letivo do presídio no ano passado. O professor Valber Ferreira, que aparece na foto, conversou com o programa da comunidade. Todo final de ano a gente faz um evento de finalização de ano, uma confraternização com nossos alunos. E outra coisa, eu sempre faço a comemoração de aniversário do meu reeducamos na unidade prisional, na escola Vitório Barbosa. É uma forma de atraí-los para a sala de aula, porque eu penso que o melhor lugar daquele lugar que eu presídio é a sala de aula. Então a sala de aula é uma porta para ele, para o convívio social. E eu sou o professor que vai intermediar essa situação. Então, dia 19 nós fizemos o Enseja, a aplicação do Enseja, lá na escola Vitório Barbosa. E dia 20 terminou o ano letivo e coincidiu com o aniversário do Luiz Mário. Nós fazemos sempre um festejo de final de ano, de comemoração do ano letivo. E nesse dia coincidiu com o aniversário dele. Não tem nada a ver, o Luiz Mário é um aluno da escola Vitório Barbosa, ele não é um aluno nascido, mas ele é um reeducando de lá, da escola Vitório Barbosa. A direção do presídio não confirmou ainda, mas há poucos minutos o programa Agora obteve a informação exclusiva de que já foi identificado o autor das fotos. Bom final de semana a todos, do estúdio da TV em Tempo e Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. Agora, Márcia, vem cá, tu acha que isso foi realmente comemoração de fim de ano? Não, comemoração de fim de ano não, foi comemoração de aniversário. Mostra aí, Cris. Foi comprado uma vela de 29 anos. Olha aqui, olha aqui, com uma vela de 29 anos do bolo, duas velas, um 2 e um 9, um feliz aniversário lá, bem escrito lá atrás, realmente caracteriza que é uma sala de aula, mas, gente, foram 29 anos de curso, vamos comemorar aqui 29... Não, foi uma festa de aniversário, encerrou o curso, pode até ter encerrado, mas que foi planejada a festa de aniversário para o aluno, que nem assíduo é, ou seja, nem merecia festa nenhuma, porque não é assíduo, se fosse assíduo até podia merecer a festa, mas não é assíduo, não merecia a festa. É, complicado, né? Olha só, gente, vamos lá. A gente está vendo aí, e tem mais, essa foto foi tirada de quê? Não foi de máquina fotográfica, ninguém mais usou máquina fotográfica hoje em dia, não. Foi tirada de celular. Quem foi que fez a foto? O Tadeu de Souza já trouxe para a gente aqui, que foi identificada a autoria dessa foto e divulgação dessa foto. O interior do estado, de hoje nem de ontem, que está passando por vários problemas. Destaque, inclusive, o nosso governador do Amazonas, o balanço que fez ontem, de 100 dias, ele disse em coletiva que a situação no interior está preocupante, essencialmente quando se fala em tráfico de drogas. E ele falou sobre isso, trazendo junto com o secretário de Segurança, Bosco Saraiva, que também é vice-governador, essa preocupação com o interior do estado. E Parintins não é diferente. Vamos ouvir o que o governador disse. Eu estou sendo assediado quase que diariamente pelo desespero dos prefeitos do interior, que não tem mais segurança no interior. A criminalidade impera no interior. E eu diria com tristeza, até com certa reserva, que grande parte do interior está sobrevivendo com as drogas. Isso é assustador. Sobrevivendo as drogas. Eu já fui numa cidade em Novo Aripuanã. Eu conheço, inclusive. Fui numa cidade uma vez lá e teve um crime nessa cidade. Eu falei, cadê a polícia? Não tinha polícia em Novo Aripuanã. E foi fora os municípios do interior que fazem fronteira, que estão ali na tríplice fronteira e que estão nas proximidades lá da Colômbia. Sabe uma outra coisa que a gente disse também, que o governador disse na sonora dele, que me deixou muito preocupada? Ele mencionou a possibilidade. Olha como foi que ele colocou. Eu fiquei muito preocupada por causa dessa associação. Vamos aumentar os salários dos secretários, porque hoje os secretários recebem 13 mil reais e isso incentiva a corrupção. Como é que é? Como é que é essa informação? A corrupção, independente de quanto você ganhe, ela está dentro de cada indivíduo. A corrupção, para quem ganha 100 ou para quem ganha 33 mil, ela é inerente à natureza de cada pessoa. E não é salário que vai fazer com que pessoa, fulano ou ciclano, deixe de ser corrupto. Se não, nós não tínhamos visto na Lava Jato, deputados federais que ganham 33 mil reais sendo indiciados por corrupção, numa das maiores corrupções, num dos maiores processos de corrupção investigados no nosso Brasil, que teve repercussão internacional. Quanto é o salário, então, que tem que ser? Do secretário? Do secretário de Saúde, do secretário de Segurança, quanto é que tem que ser o salário? Do secretário de Infraestrutura, tem que ser quanto? 50 mil reais? Porque 33 mil ainda é corrupto. Nós temos deputado federal lá na Lava Jato que ganha 33 mil e é corrupto. Sabe o que me deixa triste? O trabalhador, os funcionários lá da Suzã, que estão há anos sem reajuste, funcionários da Secretaria Estadual de Saúde, que estão há anos sem reajuste, funcionários que ganham mil e poucos reais, mil e duzentos reais, novecentos reais, mil e cem reais, esses não têm que ter aumento, não? Esses aí não merecem aumento? E os professores que fizeram manifestação lá na Assembleia Legislativa, quando foi aprovada a lei orçamentária anual, que não teve previsão de aumento para os professores. Esses que educam, que ensinam as pessoas a serem pessoas de bem, que formam os profissionais do futuro, que formam os médicos, formam os advogados, formam os futuros secretários de Estado, esses não merecem aumento? Mas o secretário de Estado, que é a pessoa da confiança do governador, que é de livre nomeação e exoneração, ou seja, a gente pressupõe, que o governador, o gestor, ele vai contratar e vai chamar a sua administração, pessoas honestas. Ele está querendo dizer o quê? Não, se eu não der um aumento para o meu secretário, o meu secretário vai corromper? O meu secretário vai ficar corrupto? Vai virar um corrupto? Não. Eu acho que foi extremamente infeliz essa colocação. E há alegação também. Há alegação também. Fez um paralelo lá com os juízes de direito, com os funcionários do Poder Judiciário, que são os juízes, os magistrados, que ganham 24 mil reais. Para ser juiz, você tem que estudar, no mínimo, dois anos. O secretário? Não, o secretário é indicado. Para ser juiz, tem que estudar dois anos. Faz prova objetiva, subjetiva, prova escrita, prova oral. E para poder vir para a capital, fica dez anos no interior do Estado, em qualquer município. Nesses municípios que tem tráfico de drogas, o juiz está lá. Às vezes, sozinho, para poder combater traficantes sem nenhuma segurança, porque não tem segurança no interior. E vem me falar de aumento de salário para o secretário? Não está certo. Tinha que chamar o secretário e dizer, vamos fazer aqui uma recessão, vamos fazer uma economia, e vamos investir esse dinheiro aqui na saúde, vamos investir esse dinheiro na segurança. E não falar em aumento a essa altura do campeonato. Doze horas e dezenove minutos. A gente vai chamar a ronda policial? Vamos, vamos. A gente vai tirar esse do PP aqui. Olha só, no início da noite de ontem, um caseiro foi encontrado morto no ramal do Bandeirante, na BR-1964. A vítima foi encontrada com as mãos e os pés amarrados. A polícia suspeita de latrocínio, roubo, seguido de morte, entre as detalhes... É o Sucélio Paiva aqui na tela. Olha, Márcia e Bruno, o corpo da vítima foi encontrado depois que uma das donas do sítio foi com o filho dela pegar frutas lá no sítio, que fica localizado no ramal Bandeirante, no quilômetro 23 da BR-174, quando ela avistou o corpo do caseiro Emiliano Souza de Souza, que tinha 37 anos, já amarrado no pé do coqueiro. Além de amarrado, a suspeita é que o caseiro também tenha sido torturado, porque a cabeça dele estava enrolada em uma camisa e também o corpo apresentava várias perfurações de faca. E olha só, Márcia, a suspeita preliminar da Polícia Civil é que o caseiro tenha sido vítima de um latrocínio. O roubo, seguido de morte, visto que a residência onde ele trabalhava estava toda revirada. Mas a polícia não informou até o momento se algum objeto foi levado da casa. Outra informação é que os familiares do caseiro informaram que no ano passado, um outro caseiro que trabalhava no local também havia sido vítima de um crime parecido. Só que, diferente do Emiliano, a vítima sobreviveu, porque depois de ter sido amarrada, ela conseguiu se soltar e fugir dos criminosos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse assassinato, mas até o momento não tem pistas sobre o suspeito. O corpo do caseiro Emiliano foi trazido para o Instituto Médico Legal, onde passou também por uma nova perícia. A polícia não informou a quantidade de facadas que a vítima levou, mas relatou que foram várias que atingiram o ombro, as costas e também o peito do caseiro. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Sérgio. Sérgio, olha só, a gente vai falar de um outro crime em um outro ramal. 13 pessoas de uma mesma família foram feitas reféns por seis assaltantes. Foi na noite de ontem, lá no ramal do Brasileirinho, criminosos tocaram o terror e ameaçaram a família de morte. Um casal já foi preso, ainda bem, e quatro outros seguem foragidos e a polícia está no encalço para tentar capturar. É o Sérgio que traz os detalhes também. Sérgio. Mas se Bruno, esse local aqui onde nós estamos é o quilômetro 4 do ramal do Brasileirinho, conhecido principalmente pelo alto índice de assaltos nessa área. E ontem, 13 pessoas de uma mesma família foram feitas reféns por um grupo de pelo menos seis assaltantes que chegaram ontem à noite aqui nesta casa. Na verdade, aqui, as 13 pessoas da mesma família são cinco casas que tem aqui e eles fizeram uma verdadeira limpa e foram momentos aí de desespero que essa família passou nas mãos dos criminosos. Aqui, uma das vítimas, que não vai ser identificada por questões de segurança, mas vai relatar como é que foi a ação dos bandidos aqui. Eu queria pedir para o senhor falar para a gente que eram pelo menos seis assaltantes e, inclusive, estavam armados. Foi. Nós... Eles pegaram a gente de surpresa. Pegaram de surpresa e já levaram todo mundo para dentro das casas e fizeram o que lá dentro, né? Reviraram tudo. Jogaram tudo que tinha de jogar do guarda-roupa, tudo que tinha para jogar, procurando dinheiro e arma, que eles queriam que tivesse arma, dinheiro. Ameaçavam também de morte? Ameaçavam de atirar toda hora, toda hora, toda hora. Agora, Márcia, uma das vítimas, ela ainda conseguiu ligar para a polícia militar. E os policiais militares da 14ª SICOM chegaram no ramal e ainda avistaram esses assaltantes fugindo. E, durante a fuga, um casal foi preso. Eles foram identificados pela polícia como sendo o David da Silva Andrade, de 23 anos, e a Vanderleia Fonseca Licata, de 20 anos. Daqui, das casas, eles levaram a quantia de R$ 3.570,00. E esse dinheiro seria investido na construção de um muro para a segurança da família e também R$ 1.000,00 seria aí para o pagamento da faculdade de um dos membros da família, Márcia. E os outros R$ 250,00 estavam na casa de uma outra família aqui também nessas residências. A polícia civil continua investigando o caso para tentar identificar os outros assaltantes. Além do dinheiro, eles levaram também objetos como celulares e tablets aqui das casas. A criminalidade chegou também na zona rural aqui da capital desta vez, no ramal do Brasileirinho. Marcio e Bruno, eu volto com vocês. Obrigado, Juscelio. A gente lamenta bastante o que aconteceu aí no ramal. Não tem mais paz nem nos ramais, no interior. Não, os ramais eles ficam à mercê. Eles ficam à mercê por quê? Porque na cidade a gente ainda vê ali que tem as viaturas. Agora, qual é a viatura que vai fazer patrulhamento no ramal? É muito complicado, realmente, e ficam realmente à mercê desses criminosos que planejam com muita antecedência essas invasões, essas atuações para as famílias e roubando as famílias. Então, é imprecisivo que se tenha, de repente, um controle de segurança monitorado para tentar ver lá na central avisar a polícia que, de repente, a casa está sendo assaltada. O que importa é que tem que se fazer ali meios de controle e de segurança, porque, realmente, sítios e ramais estão à mercê da bandidagem. A polícia ainda está no encalço dos outros quatro foragidos, ainda está na procura dos quatro envolvidos nesse assalto. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que eles serão encontrados o mais breve possível. Tanto é, Márcio, que, rapidinho, antes da freada, tanto é que a maioria dos crimes que acontecem na cidade, casos de desova, a maioria são em ramais. São, né? Principalmente ali na área do Tarumã também. Fica aqui a denúncia da comunidade, a gente vai agora mandando de assunto. Agora sim, Ricardo. Tem um sítio também? O que? Churrasco. Churrasco e muito samba. Tem cachaça também, né? Sim, hein, Daniela? É! Ah, né, né, não? Felícia. Agenda de show, de novo, rapidinho. Ó, quero convidar vocês, na verdade, quero convidar todo mundo para o dia 26, 26 de janeiro, na Piscina Tropical Hotel, lançamento do meu DVD, Wendel Pinheiro, Davi Assayag, Arlindo Júnior, Pagode dos Amigos, Chininho, Príncipe, Tiet, Dinei, Boca Louca, Gato Mundo. São gente boa, né, Daniela? Vamos dar convite pra cá pra todo mundo, viu? É, o Gato Júnior já tava pedindo ali que eu vi. Eu percebi também. É, esse gato é mapeado. Olha, a telefone pra contato pra shows tá aqui na tela pra você, 98408-00007 e tem também o Instagram, arroba Wendel Pinheiro. É sempre demais. Segue lá. Cara, e aí, vamos lá fazer o desafio agora? Versinho, você quer? Olha, o programa da comunidade fica por aqui. na segunda-feira agora a gente vai ficar um dia mais junto também, né? É, segunda-feira restaura. Um beijo no coração de vocês. Até segunda. Olha, o Gato Júnior. Tomei assim, tomei assim também. É aqui, ó. na roça. Ai, 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 ai. Nunca morei na cidade. Eu compro o vanal da manhã. Pra saber das novidades eu moro. Moro na roça. Alegria, Jean Black. Nunca morei na cidade. Comprou o jornalão. Vem pra cá, vem pra cá, baixinho. Pra você, mano, meu verso, você está bastante elegante. A Márcia também está com o corpo bonito porque faz tempo que não toma refrigerante. E eu já falei para você, vai tomar refrigerante. Antes eu ia embora. A Márcia eu conheço há algum tempo, mas o Bruno confesso que conheci agora. Eu moro na roça. Moro na roça. Ai, ai, ai. Nunca morei na cidade. Eu compro o jornal da manhã. Pra saber das novidades eu moro. Moro na roça. Ai, ai, ai. Nunca morei na cidade. Comprou o jornal da manhã. É verdade, eu vos falo. O Bruno está com bastante dinheiro. Quem está falando sou eu. Por que me falaram? Posso assinar? Sou o Ender Pinheiro. E pra você que eu mando meu verso. Escuta bem o que eu vou te dizer. Sou eu, Ender. Aqui no programa agora TV em tempo no SVT. Moro na roça. Moro na roça. Ai, ai, ai. Nunca morei na cidade. Eu compro o jornal da manhã. Nossa... Moro na roça. Ai, ai, ai. Nunca morei na cidade. Comprou o jornal da manhã. Ai, meu Deus. Como é que pode? Por favor, não me imita. Uma salva de palmas aqui pro Bruno e pra Márcia. Márcia está tão bonita. Eu já falei para você. Eu não estou passando mal. É o lançamento do meu DVD dia 26 na piscina do Tropical. Eu moro na roça. Moro na roça. Moro na roça. Ah, nunca morei na cidade. Comprou o jornal da manhã. Pra saber das novidades. Eu moro. Moro na roça. Ai, ai, ai. Nunca morei na cidade. Comprou o jornal da manhã. É que eu mando o meu verso. Por favor, não fique bolado. Serginho chegou agora. Esse aqui do pandeiro. Na verdade, no show ele está atrasado. Mas já falei para você. E quem fala é o chefe dele, o Wendel Pinheiro. Todo mundo vai receber cachê. Menos o Serginho. Que hoje vai ficar sem dinheiro. Eu moro na roça. Moro na roça. Não acabou. Ele já acabou. Eu compro o jornal da manhã. Na saber das novidades. Eu moro. Vai embora. Bora. Não para não. E o tio pra parar. Ninguém pode saber. Ninguém pode saber. Ninguém pode saber que eu estou saindo. Obrigado, gente. Ninguém pode saber. Ninguém pode saber. Mas não é só um lance. Ninguém pode se envolver. Oi, coração. Já posso responder. Eu vi sua amizade. Também quero ver você. Por mim está tudo certo. Sem vacilo. Vamos lá. Te pego aquela hora. Sempre no mesmo lugar. Você vamos com calma. Precisa ter cuidado. Você tem compromisso. E eu também sou enrolado. Mas é que é tão gostoso do jeito que a gente faz. Eu fico aqui maluco sempre te querendo mais. Pode, moleque. Vamos cantar aqui. Vamos morar. Ninguém pode saber. Ninguém pode saber. Ninguém pode saber que eu estou saindo com você. Ninguém pode saber. Ninguém pode saber. Mas não é só um lance. Alegria, alegria. Vai. Ninguém pode saber. Ninguém pode saber. Hoje tem Pagói do Rio. Hoje tem X-Frame. Hoje tem Céu do Santinhas. Já 26 de janeiro. A Piscina Tropical. Lançamento. Ninguém, ninguém. Ninguém pode saber. Ninguém. Segue nas redes sociais. Baixa nas platas. Vão digitais. William Pinheiro. Procura que tem tudo lá. Alô Chico da Silva. Alô Davi. Alô Arlindo. Boa, boa. Ninguém pode saber. Ninguém pode saber. Ninguém pode saber que eu estou saindo com você. Ninguém pode saber. Ninguém pode saber. Mas não é só um lance. Ninguém, ninguém. Ninguém pode saber. Ninguém pode saber. Ninguém pode saber que eu estou saindo com você. Ninguém pode saber. Mas não é só um lance. Ninguém pode saber.